Já em Mococa, um homem foi detido por tráfico de drogas no bairro Morro Azul. Ele chegou de caminhonete e estaria se preparando para vender entorpecentes quando foi abordado. Com o homem foram encontrados porções de maconha, dinheiro e anotações do tráfico. As imagens são da Dizzy de Casa Branca.